Caramba, velho. Tem um pacto aí que cego não bate em cego aí, BT. Estão falando aí do pacto, velho. Cara, eu avisei que isso aí não é brincadeira, isso aí. Vocês não setaram aqui na cama, daqui do lado, o respawn? Não, acabou que eu não setei, velho. Era pra cá? Pra onde que é? É que tava bem pra baixo meu item, velho. Caramba, Liminha, como é que eu chego aí agora? Você sai do portal? Era a esquerda, a direita? Sai do portal... Tava certo, é subir aqui, né? Aqui, Gal, aqui, ó. Pra trás. Ah, aqui. Caramba, velho. Obliterados. Eu acho que ele desespauna com o tempo. É, né? É, se ele ficar guardando o caixão lá, tu voltou aqui, BT? Voltei, teu cinto então aqui na esquerda, ó. Aqui, ó. Tá. Chegando. Quer dizer... Nossos, né? Caramba. Não, nossos não. Sai pra lá. Eu não sei nem cadê... Ó, tá vendo? Mano, eu saí correndo no maior desespero. Ele veio na escuridão, cara. Tá louco. Ó ele lá. Vai na moral. Ele escuta bem, ele é cego, ele não é surdo. Beleza. Ó, dá pra gente passar pela esquerda ali, hein? Caralho, BT. Eu acho que ele desespa... Ah, não. Ele tá lá na vez direito. Meu arco, não sei cadê, velho. Esse obliterado é muito zela, pô. Caramba, esse obliterado, ele é desmoralizante, né, velho? Vamos passar? Ele foi lá pra direita. Vamos passar reto aqui? Cadê meu arco, velho? Que abalo, fi. Porra. Ele tá ali pra direita, BT. Vambora, vambora, vambora. Pô, do meu. Vambora. Calma, rapaziada. Nossa, minhas flechas sumiram tudo. Mas tá tranquilo. Ai! Nossa, ele viu alguém aí. Ele viu alguém. Vocês desceram? Ele... Eu acho que ele tá... Vem pra cá, garotinho. Ele só consegue seguir quem tá na... No piso dele, velho. Certeza? É, se eu tiver no piso, que não é o dele, ele não escuta. Ele é cego, pô. Ele não vai me ver. Ele não vai me atacar aqui. Ele é cego. Ele tá cheirando. Ele tem olfato também. É, fi. Vai cheirar outro. Vai cheirar outro. Creeper explodiu o Breno. Ele cheirou. Um ataque sônico obliterou. Caramba, velho. Mas o que... Eu não sei nem o que a gente tá fazendo aqui mais, velho. A gente tá procurando uma cidade. Tá. Eu fui ali pra esquerda, ali acaba a caverna. Não tem muita coisa. Então, acho que é aqui pra direita. Não pode sentir medo. Se ele cheirar, fica parado, velho. Não pode ter medo, velho. E, às vezes, aqui nem tem a Sunscent City. Pode ser que não tenha? Pode ser que não tenha. Tem vezes que não tem cidade. BT saiu da partida. Não vai nem buscar seus itens, BT. Cara, que já foi, fi. Caramba. Flavinho já tá... Flavinho já tá... Com a missão. Tá com um cara que não tem Anciente City aqui, não. É? É, porque acaba só essa partezinha aí verde. Não tem... Onde você foi, Elimia? Eu fui aqui pra cima, pra direita, pra ver se tem, mas não tem. A Sunscent City, acho que não tem aqui, velho. Eu vou falar que sempre tem, que tem mais pra frente. Mas eu fui até a esquerda lá e não tinha nada, acabou? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ô, Lima, o que a gente vai fazer, velho? Vai cair uns itens good? Vem pra aí, BT. Você já passou a... A liturgia? Vem pegar seus itens. Vamos em outra missão, então. Essa daqui, essa daqui, tá paia. Eu achei que era um negócio simples. Mas é, eu tô falando. É que o Liminha não manja essa daqui, tá ligado? O Liminha é leão de conteúdo antigo, BT. Mas pra nós dois, tudo é conteúdo novo. Então é a boa, velho. Se a gente for num negócio que o Liminha realmente manja, vai ficar good, tá ligado? Porque aqui o Liminha não manja. Não, eu avisei. Mas isso aqui é paia, eu tô falando pra vocês. Não, vamos lá, vamos lá. Não, mas... Você viu, o chat... Se a gente chegasse aí e arrombasse esse bicho na porrada aí e ganhasse, a gente ia ficar na good. Se você arrombar esse bicho, sabe o que ele vai dar? Nada. Você não vai ficar na good. Não dá nada, BT. Eu tô... Agora, vocês não querem... Vocês estão querendo brigar com a verdade, pô? O chat queria que a gente viesse aqui pra vocês tomassem... Pra vocês tomarem esse supersônico na cara. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. O único motivo que o chat ficou charopando pra vir aqui é pra vocês tomarem esse supersônico na cara. Então vamos pra outro lugar. Se é que aqui é errado... Ó, amanhã às 7 da manhã, hein? Não, não, não. BT, vai. Vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. Matar o Iter, vamos matar o Iter. Mal Iter, matar o Iter, BT. De novo? Ele não matou nenhuma vez. Ah, não? Não. Bora. Pra onde é que volta aqui? Pra cá, pra cá, lá no começo. Vamos voltar. Nada de um Breno, aquele bagno, ele nem chegou, né? Pega seus itens lá, BT. Não tem como não, você nem cadê mais. Sério? Ele tava muito deep. Tava, tava... O bicho chegou cafungando, foi GG. Cara, mas isso... Todos os seus itens, você vai dar GG nos itens. Tem uma dungeon aqui, ó. O Flavinho mandou. Cadê, Flavinho? Tá vendo aqui? Vem pra cá, BT. Lá em cima. Tô abrindo, tô abrindo. Tô pulando. Oi? Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima? É. O outro lado, né? É, mas ali pelo melocotão, ali tem um monte de spawner de... Do bicho lá. É pra poder ir com o bloco por cima, então. Ah, é respawn de mob. Isso aí é pá, é, Flavinho? O quê? É ou não é? É. Não vale a pena ir até lá, pô. Só por causa disso? Vamos matar o Ita que fica uma... Que dá um negócio igual na base. Pô, Limi, e se você ficar de muito no alto, dando no bicho lá embaixo, tá ligado? Ele vai te dar o supersônico depois de um tempo. Ó, Flavinho, ele tá aqui, grandão. Ah, aqui, ó. Pode ter sela nesse lugar, isso aí é legal. Tá vendo aqui, Gal? Eu tô com vocês. Olha lá, Flavinho. Olha lá, Flavinho. Flavinho já foi abrindo o baú. Na tora. É, mas tá ele que viu. Tem o que aí, Flavinho? Tem a maçã dourada. Tinha sela? Não tinha, tem nem me tag. Aí, hein? Magríssimo. Mas valeu. Pô, que porcaria. Ué, te maçã ela aqui, ó. Armadura de ouro para cavalo. Ah, não, mas não é... É. Dá aí que eu vou botar no meu poltro. Quando você mata esse Wither, ele dá a estrela que dá um boost na base. É legal fazer esse Wither. Eu acho que dá pra fazer sem a espalha de saque. E a asa que tá todo mundo falando? Vai na asa, vai na asa. A asa é legal. Mas até achar pros três e aí vai ficar briga. Foguete. Tem que ter foguete. Tem que não ter o quê? Foguete não tem ré. Pô, cheguei lá naquele lugar que a gente tava, velho. Onde é que vocês estão? Tamo aqui, tamo aqui. Vamos lá. Pô, pular nesse jogo é uma delícia, né, velho? Só nos banizinhos, né? Muito bom pular, velho. Sim. É, Lymia, vamos pra um lugar que você mancha, vai. Aqui tá feio pra nós. Nossa, chamou de leigo, chamou de leigo. Vambora. Aqui tá feio pra nós, é. Eu não lembro onde que é a saída. Pô, eu tenho vários itens no BT lá. Vai lá, BT. Vamos nessa. Só pegar os itens com o BT, Lymia. Vai. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem aqui. Vamos ter coragem. Vamos ter coragem. Fica só cinco minutos de chão, já era? Não, pô. Se demorou pra pegar, já era. Não, vai tá aí, velho. Eu me escondi por aqui, ó. Vem aqui. Vim pra cá. Vai tá aí, vai tá aí. Foi quando ele sentiu o meu cheiro. Uma região parecida aqui. Foi por aqui. Sentiu o cheiro do biscoito. Olha, o bicho nem tá aqui mais, velho. Pode correr ainda aí, legal. Por aqui, ó. Escureceu. Agora acabou. Agora o pau-tourou. Agora, meu filho. Agora a criança chora e a mãe não ouve, viu, velho? Eu já vou avisando logo. Quem puder, rala. Ele não nasceu, pô, ainda. Tá? Pega seus itens lá, pô. Não tem item não, cara. Voltou peladão, cara. Inacreditável, velho. Inacreditável. Caralho, o dia inteiro pra se aventurar. Em dois minutos de aventura, perdeu tudo. O jogo, ele é duro. Não, mas se todo mundo batesse, ia ser diferente, tá ligado, velho? Só eu e o BT batemos, velho. Vamos pra algum lugar ali, minha. Cara, eu vou falar pela oitagésima vez. Não dá pra matar ele. Se matar, não dá nada, pô. Mas aí você não fica tranquilo, pelo menos? É, eu também. Às vezes eu só quero matar. Não quero glória. Não quero item, medalha. Você não vai ficar 40 minutos batendo num cara com risco de morrer pra não dropar nada, nada, nada. A gente nem sabe se tem cidade aí. Então vamos pra onde, Limea? Vamos pra onde, Limea? Vamos pra onde? Voltou, voltou. Base? Vou morrer, Lima. Ele não erra. Nossa. Ele quem? O esqueleto. O que você tá procurando? Eu manjo. O portal. O portal pra ir embora? É. É pra cá. Cara, isso aqui é muito difícil dropar o esqueleto sem o looting na espada. Sem o saque. Como assim? Ué, eu tinha fechado todo esse escanto aqui, tá ligado? Esses cantos nada a ver, eu tinha fechado. Só se alguém abriu. Aí tava facinho se localizar aqui. E o portal tem tipo um checkpoint com várias... Viu, viu? Sai de onde, ovelha? Ó, aí, ó. Vem cá. O portal tem... Tá vendo? Tem vários caminhos que tão fechados. Não quebra esses que tão fechados. Ó, pra cá, pra cá, Limea. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Sobe aqui. Sobe aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Não é pra cá assim, ó? É. É, é, é pra ir, é pra ir. Aqui é cheio, é cheio. Isso, é. Tem um... Isso, vai ver que tem um... Morre. Como? Aí, ó. Aqui, ó. BT caiu de um lugar alto e BT saiu da partida. Como que você caiu de um lugar alto, BT? Não. Ele caiu. Não é possível, cara. A gente vai voltar pra base, Limea? Eu acho que o negócio é encantar a espada por um minutinho e matar o Richard. Enzy, Enzy, Siri, eu quero fazer qualquer missão com o garotinho, velho. Qualquer missão. Não, tô por qualquer missão. Quer fazer End City? Também dá, pô. O que que tem lá na End City? Vamos? Tem a asa. Tem a asa. Tem... E tem... Mas tem... Tem boss? Tem essas coisas? Não, não tem boss nada. É lute. É lute. Legal, eu gosto de lute. Eu gosto de lute. Você gosta de lute, BT? Ó, BT, velho. Ah, Limea, vamos agora. Vamos no conteúdo adulto. Onde que é o conteúdo adulto? Matar o Iter. E o Iter é onde? É, eu tenho que pegar a fiação, é isso, né? Tenho que pegar saque. Saque. Beleza, rapaz. Vou pegar esse... É duro, mas vocês não ajudam, tá ligado? Vocês não falam o que tem que fazer. Vocês mandaram nós ir pra um lugar que todo mundo morreu. Aí o BT ficou abalado. Foi ou não foi? O BT vendeu o hard. Que coisa abalado. Eu quero ir nessa End City, Limea. Pra ver o que... É. Tão falando que lá tem tudo. Então bora. Sai da onde? Na base? É... Sai lá do... Do portal. Precisa de bastante bloco. tem que levar bloco tem que levar eu vou pegar bloco aqui pego uns blocos de onde eu tô é aqui onde eu tô já do farm de XP é nesse mundo aí leva a pérola é, eu tô jogando fora, a gente tem muitas a gente tem muitas pego ali ó se levar, leva quantas esse aqui já é o suficiente enche o seu inventário de bloco Gal, vai precisar por quê? porque são várias ilhas que flutuam vai ter que ficar andando com bloco e as pérolas que você arremessa? tem que pegar uma pra poder pra poder entrar no portal tem que pegar uma tá, tô levando algumas mas não dá pra andar bastante bloco, hein? bloco, você traz pra mim? é, mas é bom o seu inventário tá cheio também pra não precisar voltar quando o meu acabar o problema é que nós não tem cara, nós tem bastante isso aqui é bastante, né? é bastante é, pega do chão tá aqui já? eu tô tô no XP aqui tá, bora vem aqui pro meio é viciante, né? tá sapecando esses bichos beleza tô indo pro meio quando a gente matou o dragão abriu um portal aqui na esquerda tá não sei se você tá vendo aqui tô, eu vi que você foi pra esquerda ali beleza pra cá, né? tá vendo você ela acha que se precisar eu tenho um bloco ah, aquilo ali é o portal? uhum e serra aqui? já era aí você joga você caiu? não aí você joga a pérola dentro ali do portal pra entrar ah e se eu errar? já era só jogar dentro do portal beleza beleza caramba lugar cabuloso aí agora a gente tem que ficar andando aqui reto ou pra direções diferentes e essa árvore aqui não é boa pegar? é boa é boa dá uma frutinha aí Gal aqui você vai ver tipo uma casa gigante não sei onde você tá a ave é uma casa gigante quando a gente achar essa casa pode comer essa frutinha? é o Andy City pode quando você come você teleporta pra um lugar do ladinho é e se eu teleportar e cair? eu acho que quando você teleporta você teleporta pra um lugar mais é melhor não usar onde você tá? fui reto pode ir reto toda a vida uhum aqui eu não quero perder todas as nossas coisas de novo não velho isso caramba ali isso aqui é muito perigoso não é? é mas é não quer fazer um corrimão nessa ponte não? não eu não vou bater nele cara aí cês tão perdendo a aí mano pra garzinho velho não vou trollar velho cuidado na hora de olhar pra lá porque sem querer cê pode é é então chamar o coisa ruim aí acabou né mas sente olhar pros olhos dele agora ele voa aqui? vem ele 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 voa esse bicho? uhum ele teleporta ele teleporta pra cá caramba olha olha esse finalzinho aí se eu cair relaxa relaxa é que eu procurando uma hora vai vai aparecer aqui um 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 barco um barco? um barco não é uma cidade e aí leva pra onde? é uma cidade que tem os itens que a gente quer e como que a gente volta depois? tem que fazer esse caminho inverso? uhum meu deus esse jogo é muito hardcore velho tipo não tem um outro portal? uma chance de ter um outro portal? criar um outro portal daqui embora? não tipo aqui são várias ilhas aí agora a gente tem que achar outra ilha é isso? é por isso que precisa de bloco peixe ó eles tão ouvindo um barulho aí limina uma hora a gente vai achar essa cidade tem risco da gente achar a cidade e não ter o barco que é onde tem a asa tipo daqui se você arremessar a pérola lá pro outro lado você não vai? vai mas assim eu já faço isso aqui que na volta pelo menos eu sei por onde ah legal isso aí se você for vai voando vai voando vou até botar uma tochinha aqui eu vou iluminando e aí pode estar em uma dessas ilhas pode pode demorar pra caramba pode dar sorte de achar rápido e aqui o caminho ele anda também vale muito? que nem o outro ou não? não aqui vai ter não tem jeito porque o único portal que tem é aquele lá não tem não tem como fazer outro não ué e só tem uma cidade perdida tipo não é que aconteceu não tem várias tem várias tem várias tem que aparecer aqui na frente se a gente for sempre reto vai ter que aparecer tem que uma hora vai ter que aparecer a cada mil blocos não sei se a cada mil blocos mas uma hora tem que aparecer ó a esquerda aqui parece promissor deixa eu limpar a esquerda aqui primeiro? é melhor do que sair lá pra outra ilha pra baixo não pode ser, né? pra baixo não é na superfície e aquele negócio de olho que você joga e o olho fala pra onde é? não, não tem aqui tem gente que usa então, eu não sei se é eu acho que é errado usar site pra ver onde é que é ah, porque você bota seed e bota o site, né? é aí fire aqui caramba tem muita tem muita ilha pra cá essa ilha aqui ela é gigantesca gigantesca tem certeza que quando a gente voltar a gente vai ter que fazer toda essa volta aqui botar até uma uma tocha aqui e agora? esquerda ou direita? ó ó Gal, tem um portal aqui ué, você falou que só tinha um não, tem pra voltar pro mundo real só tem um esse aqui pra voltar pra ilha central tem vários ah, então mas eu não sei se é infinitos tá aí tipo, eu acho que é só 12 desses aqui círculo esse aqui a gente volta pro dragão é isso? ah, tão falando que são infinitos desse beleza humilde o jogo facilitou pela primeira vez é isso? é não é mais aquele minecraft raiz de outrora, né? é, então você vai ter que voltar por caramba acho que a gente tá perto velho acho que a gente tá perto é, lá tá bonitinho mas é isso velho aqui meio que acaba a ilha tem direito e tem um pouquinho de reto ali eu acho que de é, reto aqui é promissor é, o reto aqui é promissor eu acho, hein? tá é o reto foi direto ali direto eu vi é lá na esquerda ali, minha tão falando que eu vi viu? viu pra onde? é, pra cá ó, pra cá cara, o chat é da hora de é, ó aqui, ó ó pra cá reta? é ixi, agora tem um flank é bait ixi a gente a gente não foi pra aí pode ser que tenha vamos dar a conferida não custa nada caramba, velho tá uma mistura de pique é verdade arte no fluxo caramba, velho pô, esse aqui é meio troll velho mas você vai ver os itens galo é uns itens assim é o melhor loot do jogo pô, aí demorou então e não tem bicho pra matar nada é só chegar e pegar tem uns bichinhos que, mas assim uns bichinhos até aqui de boa o difícil é achar é não, vai ficar agora esse ali ali vai aí azedou pô, mas aqui foi uma ilha zona que a gente veio não foi tamo andando, né ó ali tem alguma coisa ali não tem um negócio diferente não na direita ali não, não é só o formato da caramba velho tá deixa opa aqui galo aqui ali ali mesmo beleza caramba parece o símbolo da twitch é verdade o bichinho da twitch e tem barco, hein e tem barco olha lá na direita olha lá na direita beleza legal velho ainda bem que o BT não vê então caramba é a cara do bichinho da twitch velho é uma torre mesmo, né uhum aí sobe é isso? é aqui tem as suas caixinhas cuidado com quando ele te acerta você fica flutuante olha lá mas eu eu ah beleza não precisa flutuar não, ele é meio tenso porque você sai voando pra cima se não tiver teto você vai além entendeu eita é que ali tinha teto aqui quem sabe sabe aqui é movimentação pura aham nossa aqui tem bichinho ai aqui tem bichinho dos dois lados e você vai ué e você vai embora se não tiver teto vem pra cá é se não tiver teto você vai embora e cai quando? depois que acaba o tempo e aí você cai lá de cima? aham ué nossa nossa liminha eu tô voando liminha achou um teto cuidado que quando acabar você vai sair mas eu posso subir daqui numa boa pode mas ali eu acho que tinha loot ali embaixo nossa é eu dei uma caidinha aqui é bom matar esses bichinhos que eles dão de vez em quando eles dropam um negócio que dá pra fazer um baú tipo uma mochila sabe eita aí é bom tomar cuidado ué tá tem mais esse bichinho não? tá de boa vou matar o bichinho da esquerda aqui agora matei mais um pô ele não tá dropando eu peguei alguma coisa velho é lâmpada duende é isso? não pô aqui tem baú galera só tem muito bicho é a gente tinha que ter feito a a espada de saque pra dropar mais coisa desse bicho esse aqui é o baú espada de ferro era bom o loot eu dou eu dou uma espada de ferro um diamante ué caralho tô sendo caralho amassado ó lá dropou aqui gal dropou o que? esse quadradinho aqui ó casco de chuker casco de chuker tá beleza casco do que? casco de chuker ó tem uma escada aqui ó você viu ó vou pôr mais um casco de chuker ó tá vendo a gente explorou outro lado ali não mas tem uma escada aqui que a gente não veio é então mas olha olha o tamanho vai aí vai nossa aí é melhor ir pro outro lado né vamos limpar aqui depois a gente volta aí mais um casco de chuker é era bom vir com com saque mas tá dropando bastante até já deu três nossa cai tudo bicho tchau tchau Tá perigoso aqui, galho. Tá dando muito dano esses negocinhos. Aqui tá de boa. Vamos ver, jogar esse... Proteção 3, proteção 4... Olho de aranha é uma bosta, né? É, é uma bosta porque... Caramba, esse daqui é bem melhor, né? Não. Onde você foi, Liminha? Liminha! Ficou meio tenso aqui o negócio. Eu tô aqui no teto. Você tá no teto? Não tem um bicho aí? Não, aqui em cima não tem. Não, aqui em cima não tem. Tá. Beleza, você tá indo pro barco. Tô, tô. Pô, tem um bicho aqui. Peraí, Liminha. Vai dar ruim. Foi. Subi! Subi, Liminha! Subi! E agora? Relaxa. Trouxe água. Você tem vida também, vai. Caramba. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Tô olhando aqui as costas. Tem um bichinho ali bem na ponta, né? Você tem arco? Tenho. Tenta dar com arco nele ali. Se chegar muito perto ele vai começar... Ele tem que abrir... É, dá nele. Boa. Foi. Boa. Eu tenho um ali em cima, né? Foi. Boa. Aqui Gal, tem... As paradinhas. Nossa, deixa eu ver esse baú, Liminha. Deixa eu ver esse baú, Liminha. Ó a cela. Que cela? Ah, pode pegar. O que que tem na cela? É pra montar. É pra montar no cavalo. Ué. É boa a cela? Pega. Pega, pô. Pega. 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 Ouro bruto. É fácil... Ouro bruto. Ouro era de pó. Liminha pegou a asa velho. Olha aí. É brincadeira. Eu sabia que ia acontecer isso. Ah, a asa tava aqui em cima, né? A asa era o que tava ali no meio, né? Uhum. Cara, dizem as lendas, Gal, que o barco aponta pra próxima cidade. Então, se esse barco tá apontando pra lá, quer dizer que tem uma cidade pra lá. Dizem as lendas. O que é baú Shulken? Ó, Gal, vamos pegar a cabeça do Drogão. É pra fazer o baú Shulken. O que é o baú Shulken? Ó lá, cabeça do Drogão. Ué, você pegou? Uhum. Mas tava onde? Aqui na pontinha do barco. Do Titanic, enfim. Caramba. E o que é o Shulken? É um baú que, tipo, é uma mochila, que você coloca os itens dentro, quebra ele. E os itens ficam dentro. Como é que eu faço isso? É como se fosse uma mochila, só que tem que... Como é que faz isso? É... Não sei. Ué. Não lembro. Leão de conteúdo antigo. Não lembro. É um baú... Então, é um baú... Agora eu lembrei, Gal. É um baú no meio e duas desse casco de Shulken em volta. Mas aí... Peraí. Eu tenho um casco de Shulken. Você tem um? Me dá? Me fez. Tá. Então me dá dois. E aí, esse baú vai andar comigo, é isso? É. Ó. Eu fiz aqui pra você, Gal. Pega aí. Tá. Aí, ó. Caixa de Shulken. Aí eu boto... Boto o Shulken. Não, agora você bota no chão e aí coloca os itens nele e quebra. Eles vão ficar meio que dentro. Como assim? Você coloca... Os itens que você colocar aí dentro, quando você quebrar, não vai sair tudo voando. Vai ficar... Vai ficar dentro. Mas eu quebro ele? É. Quebra e fica no teu inventário. Ah, entendi. Aí ele fica aqui. Como se fosse uma mochila, é. Ah. Caramba, bem bolado, hein? Caramba, eu posso botar tudo aqui. Eu não vou usar, tá ligado? É isso, né? Tá ligado? Beleza. Aí eu quebro ele e ele fica aqui comigo. A gente não explorou tudo lá atrás, hein, Gal. Eu vou voltar. É, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui, Gal. Eu tenho mais dois cascos só. É, eu tenho. Eu tenho. Eu faço mais um. Tá. E... Cara, é... Eu não sei. O chat deve saber. É verdade que o... Que o... Que o barco aponta pra onde tá próximo? É in-sítio ou é fake total? É fake, é fake. Não quer testar? É fake, é. Ué, pega o barco e vê. Udile, minha. Você não sabe, Gal. Como você sabe? É fake, é fake. É esse daí, velho. Você nem sabe, pô. A gente só vai saber se a gente pegar esse barco ali e andar reto. Não, mas uma hora vai. É, então. Uma hora vai, tá ligado? Cara, muita gente falando que aponta pra próxima cidade. É? Udile. Caramba, velho. Foguetinho aí, gato. Nada, porcaria nenhuma. Duas espadinhas. Negócio paia. Essas asinhas agora, você voa? É, me dá uma planada. E se eu fazer um foguetinho... Ela voa. Gal, sabe o que que dá pra fazer? Uma parada quando a gente quiser voltar? Essa aqui é uma manha que poucos têm. Esse baú, sabe o baú verde? Que eu falei pra você que se você botar as coisas nele, se você abrir o outro lá da base, vai aparecer lá na base? A gente joga tudo dentro dele e se mata, até que a gente morre. Ah, esse é God, hein? Eu até peguei ele aqui. Pô, essa torre principal aqui é tensa, velho. Caramba, velho. Minha movimentação tá caquética ali, minha. Caquética, velho. A gente não foi até o topo ali, né? Da do meio. Peraí, eu não sei. Eu não consegui no topo desse. Tinha alguma coisa? Você já foi pra outra? Eu errei duas vezes um pulo aqui. É bug, velho. Cara, eu tô sim. Tá bugado aqui. Você não tem uma armadura boa? As minhas estão tudo quebrando. Quebraram tudo. Eu tô cagada. Você precisa. Qualquer armadura melhor que essa que eu tô aqui. Eu tenho, eu tenho. Fechou. Eu vim meio cagado. Se eu fosse, subiu? É, eu tô aqui. Aqui, aqui, aqui. Tô todo cagado aqui. Ó, pode escolher aqui, ó. Pegar essa calça aí. E essa botinha, é boa. Caramba, velho. Faltando movimentação. Aqui a gente já veio, pô. Mas ali não tem nada? Mais pra cima? É, você foi até o final? Não. Pula. Tá lá? Mano, tem uma movimentação aí chatíssima ali, minha. Aconteceu comigo várias vezes, velho. Tá vendo? Não foi culpa minha. Não foi culpa minha, velho. Tá comprovado agora. Ué, tem? Tem alguma coisa aí? É... Não. Vamos aproveitar e tentar achar outra asa. Vai aqui? É, a gente pega o barco. Vamos testar essa teoria. Vamos no barco ali. Vamos lá. Ué, faltou... Não faltou explorar alguma coisa daqui? Aqui não. Aqui foi tudo. Certeza? A gente foi em todas as torres? Foi. Nossa. Nossa. Isso aqui tá trova. Ué... Vai dar ruim aqui pra mim. Vai dar ruim aqui pra mim. Vai dar ruim aqui pra mim. Tá, mas aí tem teto. Tá de boa. Tem que matar com arco aqui, galera. Tem muito. Cuidado, tem muito. Caramba, velho. Tá muito difícil. Nossa. Batei uma aqui na ponta. Caramba. É vaca isso daqui, né? Porque os caras se perseguem. Beleza. Matamos mais um. Nossa, ele é quanto lá embaixo? Nossa. Coitado, galera. Opa, tem mais baú aqui. Esses baú aqui a gente não tinha visto. Tinha? Boa. Acho que não. Uma coisa boa? Nossa, o enfeite espiral. Isso é legal. O quê? Esse molde de ferraria? Esse enfeite aí, porque ele é raro. É? Eu acho que ele é raro. Ele é novo. Na teoria, ele é raro. Aí, ó. Falei que tinha mais alguma coisinha. A outra a gente foi. Não tem mais nenhuma? Não. A outra era do barco. Pegamos tudo. Mas a gente vai olhar, velho. A gente vai olhar, velho. A gente vai olhar. Depois a gente vai olhar com calma. Tentar achar outra dessa pra ter duas asas? Cara, eu não ligo muito não. Mas vamos. Ah, é bom ter duas. Que aí... Já que já tá aqui... E depois a gente só bota tudo no baú do chest e se mata, cara. É? Aham. Desceu? É, eu tô... Ou desceu? Joguei uma enderpelle lá pra baixo. Aham. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falava, 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 falava. Ó, o portal de volta que a gente achou, tava no 580. A gente tava no 580. O que é? Ou seja, a gente andou quase mil blocos pra achar isso aqui. Então vamos andar mil blocos na direção do barco. Se a gente achar, quer dizer que tá comprovado que o próximo tá na direção do barco. Vai, 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 vai. Pajaco, isso daqui. Nossa, matei todos os bichos aqui de mim. Todos. Pera, aí eu desço mais. Eu não entendi pra onde eu tenho que ir. Joga um enderpearl aqui pra baixo, pô. Mas onde que é o que é aqui pra baixo? Pra ilha. Eu fui pra ilha. Ah, você foi pra ilha? É. Nossa. Eu tô vendo teu nome aí. Caramba.